Polícia civil confirma que a empregada de uma casa que foi roubada em um condomínio fechado no Parque Prado em Campinas e o marido dela estão envolvidos na ação. Dois adolescentes suspeitos de envolvimento na briga que terminou com a morte de um estudante dentro da Unicamp são apreendidos pela polícia. Um dos rapazes completou 18 anos 12 dias depois do crime. Após denúncia de superfaturamento em itens da merenda escolar de Vinhedo, Ministério Público da cidade vai apurar o caso. Um inquérito já foi aberto na justiça. E também o futebol. Ponte Preta enfrenta o Deportivo Pasto para chegar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora no Bande Cidade. Boa noite. As oito toneladas e meia de maconha apreendidas há duas semanas em Dayatuba foram colocadas hoje sob a responsabilidade da Polícia Federal. A droga vai permanecer em um local sigiloso até incineração. Um forte esquema de segurança foi montado para transferência do material. A ação contou com um forte esquema de segurança. Vieturas bloquearam a rua da delegacia. Homens da Guarda Municipal, Polícia Civil e policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubo e Assaltos, o Garra, fizeram o cerco à droga. Por ali, ninguém passava. A carga é valiosa no mercado ilegal. Segundo a polícia, as quase nove toneladas de maconha estão avaliadas em seis milhões de reais. E há quase 15 dias, tudo estava armazenado de forma improvisada na sala da delegacia, o que atrapalhava o trabalho policial. As toneladas de maconha deram trabalho aos funcionários da prefeitura, responsáveis por fazer a retirada. Cada pacote pesava, em média, 50 quilos. Foi preciso reforço para alojar a droga no caminhão. O vai e vem dos fardos deixou a comunidade impressionada. Nove toneladas é muita droga, ainda mais em Indaiatuba. Coisa que a gente não via há muitos anos aqui em Indaiatuba, mas logo essa bastante quantidade de presas aí. Os tabletes de maconha foram apreendidos no começo do mês em uma chácara, que fica entre as cidades de Salto e Indaiatuba. Na época, quatro pessoas foram presas. A droga estava escondida no banheiro, no galpão e na área de lazer. A polícia acredita que o local era usado como ponto de distribuição do entorpecente. A suspeita é de tráfico internacional. Foram quase 15 dias até a polícia de Indaiatuba conseguir a transferência do material. É a burocracia normal que a lei determina. Foi encaminhado para a Justiça Estadual. A Justiça Estadual entendeu que era competência da Justiça Federal. Foi encaminhado para lá e depois tomado as providências de praxe. Agora é a Polícia Federal que deve decidir um novo destino à droga e onde ela vai ser incinerada. A Justiça já determinou que parte da maconha seja retirada para uma futura contraprova. Ainda não há uma definição sobre quando a droga será incinerada. Sem a responsabilidade de ter que guardar as toneladas de maconha, o delegado já pode retomar as investigações sobre o caso. Volta a rotina normal, inclusive a continuação da investigação sobre a origem desse entorpecente também vai continuar, né? Até conseguir localizar e identificar quem são os autores que entrou, os responsáveis pelo envio desse entorpecente para cá. Dois adolescentes suspeitos de envolvimento na briga que terminou com a morte do estudante Denis Casagrande no mês passado dentro da Unicamp foram apreendidos hoje pela Polícia Civil. Um dos rapazes completou 18 anos, 12 dias depois do crime. Os jovens usavam roupa preta e corte de cabelo que remete a um grupo conhecido como Street Punk. De acordo com a polícia, eles participaram da morte do estudante Denis Casagrande, de 21 anos, durante uma festa na Unicamp no mês passado. Um dos meninos tem 15 anos. O outro fez 18 no dia 2 de outubro, pouco mais de uma semana depois do crime. A Band conversou com o rapaz. No vídeo exclusivo, ele conta que a briga começou depois de uma discussão entre ele e o universitário. Daí a Maria foi do lado lá, o Iná. Ela pediu para mim ficar de olho, para ver se ninguém passava. Só que o menino foi pelo outro lado. Daí ele mexeu com ela, segundo ela. Daí ela veio falar para mim que ele mexeu. Ele estufou o peito e foi para cima da Maria. Não sei o que ele ia fazer. Para defender a Maria, foi meio que um impulso. A gente começou uma briga ali. Começou uma briga só eu e ele. Foram quase cinco minutos de conversa. Em nenhum momento ele mostrou arrependimento em relação à morte de Denis. A falta de reação do rapaz surpreendeu até mesmo a delegada da Infância e Juventude. Parece assim, sei lá, ninguém está só falando, mas ninguém fala assim, coitado do rapaz que morreu. Nada, você não vê nada neles. Simplesmente é mais um. E pronto. Os dois vão ser encaminhados para a vara da Infância e Juventude que vai decidir se eles vão ou não para a Fundação Casa. Na época do crime, o garoto tinha 17 anos e por isso vai responder como menor de idade. Segundo a polícia, a autora da facada que matou o universitário foi Maria Tereza Peregrino. Ela está presa preventivamente na cadeia de Paulínia. O namorado dela, Anderson Mamed, também deve ficar detido até o julgamento. Um terceiro suspeito, André Mota, que também teria participado das agressões, responde em liberdade. Policiais militares de Campinas seguiram para a capital paulista para participar de um protesto em frente à Assembleia Legislativa. Eles querem reajuste salarial. Os policiais militares e representantes do Sindicato dos Cabos e Soldados da PM do Estado de São Paulo se reuniram na sede do Sindicato em Campinas com destino à capital paulista. Eles fecharam um ônibus para participar da manifestação que aconteceu durante a tarde, em que os policiais foram até à Assembleia Legislativa. Eles fizeram faixa e panfletos para mostrar as reivindicações. O objetivo é pressionar os deputados que iriam votar o projeto de lei complementar que trata do aumento linear de 7%. A categoria quer um reajuste de 15% para este ano e mais 11% para 2014. Tem que unir a força, né? Porque juntos é uma força. Vamos ver quem sabe o governador vendo isso aí que ele abre os olhos e vê que realmente o policial está muito defasado. A polícia civil de Indaiatuba prendeu agora há pouco um homem foragido da justiça, apontado como um dos líderes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado. Conhecido como general, ele foi recapturado em 2011, mas ficou apenas 15 dias na prisão. Daqui a pouco, a polícia ambiental apreende em Campinas pássaros silvestres sem registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. A polícia civil de Indaiatuba